Quinta ao Vivo Mãos amados, a graça e paz do nosso Senhor Jesus, Quinta ao Vivo, desde 2009, hoje, mais um dia na alegria do Espírito Santo, aqui na cidade de Cachoeira do Sul, Estúdios, que realmente o Senhor está desenvolvendo a obra e podendo oportunizar que o Quinta ao Vivo hoje pudesse estar aqui com a unidade móvel participando desse Quinta ao Vivo, junto com o nosso irmão Bruno Hetzel, lá de Berubá, que agora está aqui, vai contar um pouquinho pra nós aí dessa caminhada, dessas andanças aí, né, do Espírito, que acabou o vento trazendo o irmão pra cá, então já deixo aqui já esse boa tarde pro irmão, né, uma alegria tá compartilhando com o irmão aí, há pouco nós lembrávamos aí que já tínhamos tido um momento bom lá em Berubá, né, com o seu Gilso também, com a mãe, com a família toda lá, quando nós compartilhávamos lá em Berubá, numa visita que fizemos lá, e assim nós compartilhávamos, e os anos estão passando, irmão, né, e é interessante a gente falar disso, que os anos vão passando, é bom a gente vai trazendo a memória, né, irmão, ah, irmão, lembro, lembro, e a gente teve lá um momento bom, e como é bom a gente trazer a memória, né, esses feitos do Senhor na nossa vida, mas conta um pouquinho pra nós, Bruno, né, e como é que tá aí esse momento aqui agora, né, em Cachoeira? Então, boa tarde, né, a todos os ouvintes, telespectadores do Quinta ao Vivo, foi uma alegria, irmão, participar desse programa, desse bate-papo edificante, né, essa frase já ficou, né, guardada, assim, há muitos anos que a gente acompanha, né, e como você disse, como é bom a gente lembrar, né, e a gente tem que ter essa fé, e pedir pro Senhor pra gente reeditar, assim, as memórias, né, e lembrar das coisas boas, né, e pedir pro Senhor apagar aquilo que é ruim, né, tem que deixar no passado, né, já passou, mas a gente tem que lembrar das memórias boas. Então, né, o vento sopra, né, como diz ele em João 3, e a gente tem que tá sensível, né, eu, por muito tempo, né, fui pesado, assim, uma pedra pesada, no meio ali, não fui uma folha, né, eu creio que o Senhor quer que a gente seja uma folha, né, que vem o ventinho e vai, mas às vezes tem que vir um furacão, né, pra tirar do lugar, né, então, porque a gente é meio duro, né, então, por muito tempo, né, fui endurecido, assim, pro Senhor, mas graças a Deus, né, o Senhor começa a trabalhar, vem as tribulações, os quebrantamentos, né, a gente vai buscando a palavra, vai conhecendo, vai tendo intimidade, assim, com o Senhor, e vai amolecendo, né, graças a Deus, né, o Senhor vai mudando, vai transformando, assim, o nosso coração, né, a nossa mente, e se for olhar, assim, a gente veio pra cá naturalmente, né, porque se fechou, assim, várias coisas em Birubá, pra mim e pra Natália, assim, a gente, não, então vamos pra Cachoeira, então, vamos morar lá, mas eu sabia, né, que não era só naturalmente, né, o motivo, talvez, pra mim, era natural, porque lá atrás, o Senhor tinha me falado, né, quando a gente se conheceu, quando a gente casou, o Senhor me trazia várias vezes de vir morar pra cá, mas não, tá bom em Birubá, né, tá legal, né, tem igreja aqui, tem os irmãos, tem vários encargos, né, aqui na igreja, né, mas que qualquer um pode fazer, né, o inimigo nos engana, né, que, não, tu é, então, tu tem que ficar aqui, tu não pode mudar, né, porque tu já faz isso, então, um dia o Senhor me falou, não, ó, agora tu vai, tá, então, agora eu vou, né, e a gente morou, digamos, deu um mês que a gente morou na outra casa de forma natural, né, daí o Senhor nos chamou pra missão, então, e era algo, assim, que eu sempre tinha no coração, sempre desejei, assim, sempre achei muito legal, assim, o trabalho dos irmãos, né, o quanto os irmãos se doavam, né, pelo Senhor, e estavam ali trabalhando, se preocupando com as coisas do Senhor, e isso me trazia muita admiração, assim, e por muito tempo, sempre orei muito por esses irmãos que investiam no reino, os irmãos que se doavam, os missionários, presbíteros, né, que talvez largavam, né, seus ídolos, suas coisas naturais, pelo Senhor, por amor ao Senhor e pra ajudar e servir pessoas, que é algo totalmente ao contrário que a gente aprende no mundo, né, no mundo a gente aprende a ganhar as coisas pra mim, a fazer pra mim, se preocupar, né, comigo, com os meus, né, famílias, ou meu trabalho, a minha empresa, ou meu cargo, né, e no Senhor é o contrário, no Senhor a gente aprende a servir, e isso sempre me chamou muito a atenção, assim, o servir, assim, dos irmãos, a preocupação, né, então, no momento, né, que o Senhor nos chamou, eu e Natália, a gente disse sim na hora, assim, a gente não pensou, até brinco com ela, né, que ela disse, né, amém primeiro, né, ela disse sim primeiro, né, porque ela também queria, né, e era um sonho que a gente tinha, mas a gente tem medos, né, inimigo coloca medos, assim, e a gente deixa, muitas vezes, o medo nos enganar e o medo nos prende, né, mas a gente tem que se libertar, é uma bicharada que nos prende a mágoas, a lembranças, a memórias, como a gente falou, que só nos fazem mal, há medos, né, que a gente tem, de como vai ser, e daí, aonde vou estar, com quem, como, o que que eu vou comer, aonde vou morar, a gente esquece, né, que o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar, que o Senhor tá conosco, e o Senhor sabe, o Senhor cuida de cada um, e o Senhor sabe, o Senhor chamou, porque Ele vai cuidar, talvez não vai ser, né, o sonho da minha vida, né, tudo como eu sonhava, mas vai ter suprido todas as necessidades, né, vai ser o sonho do velho, mas vai ser o sonho do novo, vai ser o sonho do novo homem, é verdade. Irmão, mas me conta o coração, como é que é, em meio a essa, de viver por fé, né, porque tem muitos que estão nos ouvindo e sabem, né, que o justo, tá escrito, viverá por fé, né, e esse, e teu coração, como é que fica em relação à ansiedade, como é que tu faz? Legal, irmão, é uma pergunta, sim, interessante, e eu creio que o Senhor fez uma obra muito grande, assim, na minha vida, nessa cura interior, aquela passagem do paralítico, né, que Jesus disse, né, teus pecados estão perdoados, né, e depois Jesus disse, né, então levanta e anda. É uma passagem que diz a primeira vez que eu li, assim, eu fiquei pensando que primeiro o Senhor quer fazer essa obra por dentro, né, primeiro essa cura interior. Mas só o Senhor sabe, assim, irmão, a dureza que eu era até ontem, a gente compartilhava num grupo, né, sobre, eu compartilhei, assim, sobre essa dureza, o quanto era orgulhoso, arrogante, né, vaidoso, duro, sim, mesmo, né, amargurado, rejeitado, todas essas coisas ruins, né, guardava tudo, e pelo meu temperamento, assim, nunca ninguém sabia, né, eu nunca compartilhava com ninguém, nunca pedi ajuda pra ninguém, nunca pedi oração, mesmo depois na igreja, demorou pra mim compartilhar algo, né, que eu tava sentindo, pedi ajuda pro presbítero, pedi uma oração, dá, demorou, assim, demorou mesmo. Vai expor. Muito tempo, muito tempo. E como é ruim, né, é bom falar disso, porque tem muitos que acabam, né, segurando, né. Segura, o inimigo nos engana, né, porque a gente, acho que, não sei, entre o homem e a mulher, eu acho que o homem é mais orgulhoso ainda, né, nessa parte de não querer mostrar que é fraco, ou que tem problemas, ou que tem fraquezas, talvez a mulher é um pouco mais sensível, né, e pede ajuda pelas irmãs, enfim, mas o homem, né, que, que se acha bom, né, como eu sempre me achei bom em várias áreas, e de repente eu não sou mais bom nas áreas que eu achava, de repente eu tô sofrendo, de repente eu tô cheio de problemas, de repente eu tô cheio de problema interno, demora explode, né, demora história, né, e eu creio que aquele seminário que teve, partilhando nossas fraquezas, sei lá se foi 2013, 14, talvez por aí, me ajudou muito. A partir dali, assim, que eu vi que aquela palavra, né, de Tiago 5,16 fazia parte da Bíblia e tinha que fazer parte, né, de partilhar as fraquezas, e a gente precisa compartilhar, assim, e comecei a compartilhar, né, com o presbítero, então usei muito ele, assim, e o senhor começou a fazer a obra, então, de limpeza, assim, eu sofria muito, né, com ansiedade, com angústia, com medo, né, teve uma época, assim, que eu sofri muito com medo, assim, não dormia, demorava, assim, pra dormir, demorava mesmo, assim, e... E não acrescentava em nada, né? Não acrescentava em nada. Nada. Não era desde ansioso de coisa alguma, e ali Deus fala que a gente não acrescenta um côvodo, um milímetro, não acrescenta nada, né, nem um dia, nem uma hora, pelo contrário, a gente atrapalha um milímetro, atrapalha um dia, uma hora, né, porque a gente tá ocupado, né, tá preocupado. E nesse processo teu de desenvolvimento, né, o que que mudou, né, pra que você pudesse, vamos pegar esse exemplo, né, dormir melhor, fora o colchão, claro. Sim, é, o natural era bom, né, tinha travesseiro, tinha colchão, irmão, mas era dentro, né, era dentro, eu comecei a orar, onde o senhor me disse, eu comecei a orar porque eu não orava, eu comecei a orar, então, já que eu não oro, vou começar a orar. A gente ora só de pensamento, né. Isso, e eu começava a orar e eu lembro que... Como é que você começou a fazer na prática, assim? Eu falava, começava a pedir perdão, né, pro senhor. Só abria a boca e orava, já ouvia tua voz, falar. Falava, falava, né, deitado ali e falava, né, confessava pro senhor meus sentimentos, né, que eu tava sentindo, precisando, perdia perdão, agradecia, pedia muito pro senhor me libertar disso, né, eu clamei muito pro senhor pra me libertar desse medo, dessa angústia, dessa ansiedade, e eu lembro que eu comecei, eu dormia, né, orando, ia enfraquecendo a voz, ia diminuindo, e eu lembro que eu orava, assim, e foi por muitas vezes, por muitas vezes mesmo que eu tive que orar, assim, pra dormir, mas o senhor me libertou. Amém. A ansiedade, né, eu sofri muito, né, sofri por antecedência, né, daqui a duas semanas tem um boleto pra pagar. Eu já começava a sofrer porque daqui a duas semanas, né, tendo o dinheiro ali, mas preocupado, né, o inimigo vir, né, bah, mas será que vai dar, o que vai acontecer? É uma loucura, né. É, então, eu também pedi pro senhor me libertar disso, daí, claro, o senhor tem que quebrar o vássaro, sabe onde quebrar, né, então, a área das finanças foi uma, de ter dinheiro, né, digamos, sobrando ali pra pagar os boletos, passou a ter, faltando e tendo boletos, mas eu não tive mais ansiedade, se chegar o dia e eu não consegui pagar, amém, eu vou pedir pro senhor, se não deu, não deu, mas eu não vou mais sofrer duas semanas. Eu acho que isso aí é que a gente começa, pela oração, né, irmão, a gente começa a ver, assim, como Deus vai, assim, vai nos dando certeza, é uma convicção interna, é íntima, é uma, é algo milagre, é algo sobrenatural, né, que a gente, tipo assim, estou colocando aos pés do senhor, eu vou dormir tranquilo agora. Amém. Não tem como explicar, assim, e porque muitas coisas a gente sofre antes, às vezes, quem tá nos ouvindo, sofre por coisas que não vão acontecer. Amém. E eu sofria, tinha ansiedade, medos, e chegava no dia e não acontecia aquilo que o inimigo me enganava duas semanas, três semanas. Então o inimigo, ele quer nos enganar, ele vem pra matar, roubar e destruir, tu não dorme, tu vive preocupado com algo que não vai acontecer. Porque a gente tá preocupado, a gente não tá desocupado, né, que benção. Irmão, o papo tá bom, vamos fazer um intervalinho, vamos pro nosso break, né, que nem diz o irmão Marcos Melo lá, né, breaks comercial, né, Matheusinho. Matheus Pires tá aqui no suporte, que legal, irmão. Estamos aqui nos estúdios de Cachoeira do Sul, um papo muito edificante aqui com o nosso irmão Bruno Hetzel e já já voltamos aí pro segundo bloco. Tá só começando. Quinta ao vivo. Tchau.